Olha a calma Essas são as palavras que vêm da minha mama Não desanime por nada, lute pela tua fama Entre em combate e em busca de grana Muita fofoca só leva até lama Ace e quinhera, tamo junto nessa luta Sem ter pressa, queiras em gaveta Tamo acendo em vela Vou fazer milhões, bem mostrando cá no norte Vou conquistar corações, emoções para hoje Já não há dobro em longe Ave Maria virou meu defunto, eu não ligo pra vós Eu tô focado com coisas bonitas Não tô preocupado com coisas perdidas O que me preocupa é o futuro de nós E depois, vou fazer minha história E deixar o meu nome no topo Já não ligo, para os que falam mal Eu já não ligo, os que possam ouvir a reclamar Eles vão falando mais, tô a trabalhar demais Já não ligo, para os que falam mal Eu já não ligo, os que possam ouvir a reclamar Eles vão falando mais, tô a trabalhar demais Estão falando mais, tô a trabalhar demais Tô sempre acordado, bem ligado naquilo é tudo que eu faço O fracasso nunca foi o trato, meu mano Tu perdes, estou tempo falando à toa, mas eu não me calo Feeling que gasto cada passo dado Não sou da beleza, mas eu tô bocado Nessa virtude, mano, não me encaixo A ideia é subir porque eu venho de baixo Fala mal de mim, mano, não me importo Sufoco, eu só preciso lenha para pôr o teu corpo e o poço Estudei a água, mano, eu não carrego O rapper turbulento, sou antigo nisso Faço a minha história sem juntar o vício E cada provoco, mano, eu fico bravo O meu castelo não combina com isso Pisa onde eu piso, mano, eu te castigo Já não me ligo, parou se fala mal Eu já não me ligo Os que passam a vida reclamarem Eles vão falando mais Tão a trabalhar demais Jé não me ligo Parou se fala mal Eu já não me ligo Os que passam a vida reclamarem Eles vão falando edge Tão a trabalhar demais Estão falando mais Estou a traga de rádio A letra pega meu peito Dou-te truque dos chinês Não sigo os meus passos Eu sou um gajo rádio Já não ligo pra nada Minha vida, meus manos, tô atratado Enquanto falas, eu tô a passar Tantas fronteiras, eu tô a passar Se vés de lado, dou-te rasteira Palhares de frente, uma cabeçada Eu só regulho, acredita Me quineira, não há maneira Passa tanda-se na webpage Essay de lado... Essay de lado... Eu não... Des pessoas que estão falando aí Eu não ligo para nada Ais acune situação A vida vai para morrer E eles vão falando mais Estou a trabalhar demais Vão falando mais Estou a trabalhar demais